Teremos agora novamente conosco o professor Roger Bird e que, como dissemos no início desse seminário, o professor João Batista também enfatizou algumas vezes, currículo, materiais didáticos, avaliação e formação de professores são assuntos que andam juntos, são assuntos relacionados. Um currículo pode ser muito bom, mas se não tiver bons professores e materiais didáticos adequados, ele não vai funcionar. No longo prazo, o mais importante é a qualidade dos professores, mas é o currículo que vai calibrar o que é necessário que o professor saiba o que ele precisa dominar para ele ser um bom professor, um professor de qualidade. Nesta sessão, nós vamos ter uma visão panorâmica a respeito da formação de professores de alguns países da Europa. A palestra, ela será diferente das demais porque o foco não é em evidências, mas nas melhores práticas. Nós temos, sim, algumas evidências a respeito de dois aspectos relacionados com professores. Primeiro, bons professores fazem diferença. E segundo, bons professores dominam o conteúdo do que eles devem ensinar. E outra coisa também, em termos de evidência, é de que nível de formação, título e tempo em serviço não estão relacionados com desempenho. E nós sabemos muito pouco além disso. Mas nessa palestra do professor Roger Bird, nós vamos ouvir a respeito de melhores práticas, ou seja, o que fazem alguns países para formar professores onde a educação anda bem ou está melhorando. São países diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes. O que eles fazem em comum que chama a atenção? E o que eles fazem de diferente ou peculiar, mas que vale a pena conhecer? Uma outra coisa que vale a pena lembrar, mas que é um detalhe que não é tão trivial assim, é que o Instituto de Educação da Universidade de Londres, onde o professor Bird leciona, foi eleito em 1914 a melhor escola de educação de todo o mundo, segundo o ranking QS World University Ranking. Mais uma vez, vamos ouvir o que o professor Roger Bird tem a nos dizer. Professor. O foco agora vai mudar bastante. Vamos transicionar de uma abordagem baseada em evidências para o ensino da língua e melhores práticas no mundo com relação a educadores das séries iniciais e similares. Eu sempre me interessei, na verdade, desde o início da minha carreira como professor, como professor universitário e no meu doutorado, eu me interessei muito por essa área de educação contínua, educação depois da contratação e educação e formação inicial de professores. Esse é um impacto no desempenho dos alunos. Então, eu sempre tive no meu perfil esse interesse em formação de professores. E eu sei que a literatura existe bastante porque eu a estudei no meu doutorado. No entanto, mais para o meio da minha carreira, eu comecei a me dedicar sobre os tópicos que eu já falei, sobre leitura, sobre o ensino da leitura, da redação, a escrita. Mas, em 97, eu liderei uma equipe comissionada pelo Parlamento Europeu que olhou para a formação de professores no nível de formação inicial de professores na União Europeia e tentando levantar práticas utilizadas nos 27 países da União Europeia. A minha apresentação vem desse trabalho e também do trabalho feito pela OCDE sobre esses países e outros países também. E vocês vão ver que foi possível juntar uma série de fontes que vocês podem acessar vocês mesmos para extrair os dados que eu vou mostrar aqui. E eu posso mostrar, eu posso dizer para vocês, sinceramente, que tanto a Inglaterra, o Reino Unido e o Brasil têm muito a aprender com esses dados, porque não estamos nem próximos do topo do ranking. Mas há uma curva de aprendizado, de desenvolvimento que nós temos viajado e que tem melhorado, que há o que comemorar, embora dá muito o que fazer. E eu posso dizer que, felizmente, o Brasil é um país que atrai muita atenção no Reino Unido. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês são um dos membros do BRIC, ou dos BRICS, que são países que o mundo analisa com muito interesse, porque mudanças interessantes estão acontecendo aqui. São países globais que estão começando a oferecer práticas e desenvolvimentos interessantes que são significativas para o resto do mundo. Então, os BRICS, como vocês sabem, é o BRIC, né? É o Brasil, Rússia, Índia e China. Mas o B do BRIC é o Brasil. E vocês estão sempre nas nossas discussões questões nessa área. E é muito interessante ter esse diálogo direto com vocês aqui. Eu vou falar sobre algumas fontes-chave de boas práticas. Ele está dois slides atrás. Eu vou falar sobre a importância da formação inicial de professores. E também vou falar sobre as perguntas importantes sobre a qualidade do professor em sistemas escolares, olhando os tipos de professores, as características do programa. E mostrar como o Brasil se compara com os outros países, só para compartilhar algumas coisas essenciais com vocês. Eu vou falar sobre algumas questões relacionadas ao Reino Unido, particularmente sobre o país de Gales, que é o menor país do Reino Unido, que fica a oeste da Inglaterra. Mas que tem alguns, digamos assim, órgãos dedicados à educação que são diferentes dos outros, que foram identificados em um estudo de um professor de pedagogia na Universidade de Oxford. E também farei perguntas sobre como o Brasil se compara com a formação de professores em outros países. Falei também sobre algumas informações importantes e positivas sobre o futuro de uma análise feita no Reino Unido. Se vocês forem profissionais que se encontraram em uma posição com algum poder ou influência sobre políticas educacionais, eu pedirei a vocês que analisem essa análise feita da formação inicial de professores na Inglaterra, que eu acho que tem uma agenda muito empolgante de desenvolvimento. Mas é só uma análise, e não foi ainda implementada o que se recomenda lá. Em relação às fontes que utilizo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é uma fonte de excelentes publicações que permite que vocês verifiquem suas práticas em comparação com as de outros países. A Comissão Europeia tem comentários e estatísticas frequentes sobre o assunto. O Parlamento Europeu também frequentemente comissiona estudos, alguns dos quais eu dirigi ou co-dirigi. E tem só um problema aí, né? É que o Parlamento Europeu não tem poder, digamos assim, sobre os países da União Europeia com relação à sua política educacional. A educação é o que se chama lá de subsidiariedade. Os poderes são delegados. Ainda assim, o Parlamento é capaz de identificar boas práticas e questões, que é o que nós queremos abordar aqui. Eu também aproveito muito o trabalho da McKinsey, que é uma consultoria americana que tem escritórios em Londres, que fez um benchmark, que fez uma comparação de desempenho de diversos sistemas e tentou detectar por que os sistemas educacionais de alguns países se saem tão melhor que os de outros e qual o papel dos professores nisso, além de, claro, material do Ministério da Educação da Inglaterra e o Ministério da Educação do país de Gales, como eu disse, tem poderes delegados e autônomos. Importância da formação inicial, ou FI, como eu vou chamar daqui para frente. Como vocês sabem, é algo essencial para assegurar a qualidade dos professores, treinadores e instrutores, proporciona o conhecimento e habilidades que eles precisam para ensinar com eficácia e responder à necessidade das escolas e dos alunos. E a qualificação que a formação inicial dá é um sinal do nível de conhecimento e de habilidades necessárias para se trabalhar com a educação e influencia o status social de um professor. E aí, nesse caso, o monitoramento e avaliação dos programas de formação inicial podem garantir não só a qualidade, mas também dar os pontos de melhoria dos programas, que, claro, sempre podem ser melhorados. A gente fala muito em inglês de QA, Quality Assurance, que é garantia de qualidade, e Quality Enhancement, QE em inglês, que é a melhoria da qualidade. E você vai ver QA e QE muito frequentemente nos materiais que publicamos. Os dados da OCDE que eu utilizei, que são bastante recentes e estudaram 25 países, mostraram diferentes... Ele está no próximo slide. Mostraram diferenças importantes no enfoque dos países com relação ao recrutamento, formação, salário, condições de emprego, condições de trabalho, avaliação e estruturas de carreira. Tudo isso variou muito entre os países. Mas, como vocês veem no slide agora, eles também mostraram que melhorar a qualidade dos professores pode ser a política mais eficaz para produzir ganhos significativos no desempenho das escolas. Basicamente, é a ideia de que professores são cruciais. E, como vocês veem no nosso próximo slide, a conclusão é muito parecida com a conclusão a que chegou a McKinsey. Um artigo chamado How the World's Best Performing School Systems Came Out On Top, ou seja, como as melhores escolas do mundo chegam ao topo, que é baseada em dados de 25 sistemas escolares. E eu preciso admitir que a principal influência da McKinsey no Reino Unido é o Michael Barber, hoje o Sir Michael Barber, foi nomeado cavalheiro. E, particularmente na Inglaterra, o papel dele é muito importante. Lembra que eu falei do governo do primeiro-ministro Blair, que nomeou como ministro o Sr. David Blanket, que eu mencionei ontem. Mas, na verdade, por trás de David Blanket, estava o Sr. Barber, que era um professor universitário no Instituto de Educação da Universidade de Londres, e foi rapidamente eleito para chefiar uma força-tarefa de análise e possibilidade de melhoria dos sistemas educacionais no mundo inteiro. E eu trabalhei junto com ele na revisão da literatura sobre o assunto, que foi utilizada não só pelo governo, mas pela academia, em 99. O Michael Barber, então, passou para o governo central no Reino Unido como o diretor de padrões e efetividade do ministério, e de lá foi para a McKinsey, mas continuou trabalhando em Londres, e, por isso, tive a oportunidade de poder dizer, como dizemos em inglês, dar uma olhada no cérebro dele. E o que a McKinsey concluiu é que a qualidade dos professores é um fator crítico para explicar diferenças no desempenho escolar dos alunos, como diz o slide 8. E o que a pesquisa também concluiu foi que sistemas de alto desempenho, embora sejam muito diferentes em conteúdo e estrutura, têm todos um foco na melhoria do ensino e o impacto que ele causa no resultado dos alunos. E, nesse estudo, eles descobriram que esses sistemas de alto desempenho fazem três coisas. Eles atraem as pessoas certas para serem professores, eles transformam essas pessoas em estruturas eficazes e desenvolvem estruturas e mecanismos de apoio que podem assegurar que toda criança consiga receber ensino excelente. Então, são essas três coisas. Eles atraem as pessoas certas, transformam as pessoas certas em estruturas eficazes e desenvolvem estruturas de apoio para assegurar que todas as crianças recebam o melhor ensino. Ok, então eles têm que achar as melhores pessoas, mas como? Como eles usam esses? Como eles acham essas pessoas? Primeiro, eles olham o desempenho acadêmico em linguagens e matemática desses professores. A gente demorou para começar a fazer isso, mas agora estamos começando a auditar o desempenho desses futuros professores na faculdade. Porque, às vezes, muitas pessoas têm excelente inglês, por exemplo, falam muito bem, escrevem muito bem, mas não têm o conhecimento gramatical para dar aula. Então, criou-se procedimento para melhorar e, digamos, fazer uma sintonia fina no conhecimento desses professores, com criação de verificações individuais e estímulo ao estudo individualizado. Claro que essas pessoas têm que ter fortes habilidades de comunicação e relacionamento intra e interpessoal. eles têm que ter um grande desejo de aprender e têm que estar muito motivados para ensinar. E isso é verdade para todos os estudos que vêm nas universidades. O que verificamos é que os nossos professores eram entrevistados por professores ou diretores ou vice-diretores de escolas e pelos tutores da universidade trabalhando juntos. E isso criava um desejo enorme de ensinar. E quando olhamos para os países de alto desempenho no sistema educacional, eles contratam professores das camadas mais altas de desempenho de suas universidades. De fato, na Coreia do Sul, os 5% melhores alunos universitários, na Finlândia, os 10% melhores e na Singapura e em Hong Kong, 30% dos melhores alunos universitários viram professores. Ou seja, os professores estão entre os 5% melhores na Coreia do Sul. E eu trabalhei com a Coreia do Sul e eu fiquei impressionadíssimo com enorme comprometimento com a alfabetização e com o ensino de alfabetização na Coreia do Sul por toda a vida do aluno. Eu criei materiais, inclusive, de consultoria para auxiliar esse processo. Embora eu não tenha estado lá fisicamente, eu tenho cooperado com eles há 3 anos. E os resultados e o que eu vi lá foi absurdamente impressionante. Há algumas estratégias comuns. Por exemplo, técnicas de recrutamento e marketing usuais no mundo dos negócios são frequentemente utilizadas nesses países de alto desempenho para aumentar a oferta de candidatos. Isso não é algo fácil de se fazer de forma bem sucedida porque a qualidade de candidatos também é influenciada por outras oportunidades que eles podem ter, inclusive com melhores salários, o que é um problema em Londres, por exemplo. No entanto, é possível ter uma seleção de bons candidatos todo ano e continuamos anunciando e recrutando em modelos de gestão de negócios. Outra técnica é o uso de roteiros alternativos para atrair pessoas de outras formações e ocupações. Esse é um movimento chamado no mundo inteiro de Teach First, Ensine Primeiro. É aquela ideia de que você entrou em uma certa carreira, você se desenvolveu naquela carreira, tem maturidade e competência naquela matéria e esses programas oferecem uma espécie de programa de dois anos em que você volta para a escola para reensinar o que você aprendeu na sua área. É uma espécie de programa de garantia de qualidade que trabalha em parceria com os profissionais e as escolas e a gente tenta criar mecanismos para que isso aconteça. Hoje, isso acontece em uma escala bastante pequena, eu diria, mas tem aumentado bastante, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aqui, sendo talvez um pouco áspero, mas realista, o fato é que precisamos ter mecanismos eficazes de seleção para remover professores de baixo desempenho logo no início da carreira. Muitas vezes, esse processo tem que ser feito envolvendo escolas e universidades específicas para garantir que as expectativas iniciais sejam corretas, para que a necessidade de aconselhamento seja atendida e que possamos tratar de forma realista competência e desempenho e chegar para um professor e falar, olha, desculpa, pode ser que essa carreira não seja para você. Eu tive que fazer isso com muita frequência, com alunos que queriam se tornar professores, mas simplesmente não conseguiam fazer o que tinham que fazer na sala de aula. e sobrava para mim a árdua tarefa de dizer, olha, eu sou examinador de professor, eu estou vendo você trabalhar aqui a meio dia, se apresentar aqui por metade de um dia e eu acho que esse não é um emprego para você. Você tem muitas qualidades, mas eu acho que ser professor não é para todo mundo e eu tento oferecer o máximo de empatia e simpatia possível, mas é uma situação ruim, mas que tem que ser feita. E claro que tem que se fazer algo com relação à remuneração, o salário inicial tem que ser atraente. E eu sei que isso é uma dificuldade em algumas partes do mundo e em alguns países, mas é um fato da vida, que é algo que nós temos que enfrentar e encarar. Há três programas principais identificados pelo OCDE e pela pesquisa de McKinsey e também o Parlamento Europeu, a pesquisa que eu liderei. E o padrão concorrente é principalmente na área de educação infantil e as séries iniciais. Tem três anos de curso superior em alguma área e um ano de estágio remunerado ou quatro anos de curso superior, que é a tendência maior, também com um ano de estágio probatório remunerado. E do meu país, eu estou vendo que eles estão reduzindo isso e talvez seja uma forma de gerenciar a quantidade de professores e os recursos, mas a gente, na verdade, está seguindo um padrão diferente do resto da Europa, porque você vê que o padrão consecutivo, eles estão aumentando, na verdade, para o ensino fundamental. Então, esse padrão consecutivo é três mais um mais um, são três anos sem formação inicial, é só o estudo acadêmico, depois um ano de formação inicial e um ano de estágio remunerado. E aí, na Inglaterra, a gente gosta de complicar as coisas, então, o governo agora insiste que um ano que geralmente são 38 anos no ensino fundamental e 36 para o ensino médio, exige 20 semanas numa escola. Então, as pessoas que trabalham nessa área precisam passar todo o conteúdo de aula, de pedagogia, num período de apenas 18 semanas. Então, é difícil, porque os alunos também precisam ensinar em duas escolas e depois fazer suas tarefas, suas avaliações. Então, é uma vida difícil e as pessoas que gerenciam esses cursos são pessoas excelentes, eles realmente trabalham muito e eles mantêm a calma e funcionam muito bem sob essa pressão. Mas também há aquela opção da entrada direta, não é muito usual, mas é utilizado, geralmente são dois anos, dois anos de formação inicial, tudo remunerado e inclui também o estágio de probatório. E algumas pessoas já conseguem começar a trabalhar direto, já têm experiência profissional, domínio do conteúdo, têm técnicas, habilidades do mundo profissional, de negócios que eles levam para a escola e conseguem trabalhar direto. Mas, é um grupo pequeno, mas está crescendo. na pesquisa do Parlamento Europeu identificamos as características dos programas de EFI e fizemos isso de uma forma mais detalhada do que a pesquisa do OCDE. Identificamos que os programas muitas vezes têm um estágio supervisionado antes de iniciar o programa de formação. Isso realmente é incentivado hoje em dia. É importante que você tenha alguma experiência na sala de aula, talvez no último ano, daquele 3 mais 1. Eu me envolvi muito com essas pesquisas. Ou antes de você iniciar o curso, talvez, mas a gente sim incentiva essa experiência de um estágio para você ter uma ideia da motivação, da expectativa e entender o que é a vida de um professor. E muitas vezes os alunos são entrevistados sobre isso e se eles não souberem como responder isso, às vezes eles já são mandados embora ali, porque é importante que eles tenham essa experiência. Então, eles são incentivados para voltar com a experiência de sala de aula. Então, se você não tem a experiência pessoal com o trabalho do professor, você não vai saber onde você está entrando. Então, a gente estimula pelo menos duas escolas, se for possível com várias faixas universitárias dentro do ensino fundamental ou médio. Também ter uma experiência de atividade docente supervisionada. A gente vê que as escolas e universidades estão trabalhando em parceria, que há recursos, correspondência por e-mail, correspondência de textos entre os tutores e os supervisores. E muitas vezes eles trabalham dentro de uma escola, nessa parceria, há um mentor que supervisiona essa parte e que articula esse contato com a universidade. Também temos pessoas excelentes porque eles têm o ponto de vista dos dois lados e conseguem trabalhar dessa forma que muitas vezes o professor sem muita experiência não consegue. Também queremos ver exames e outras formas de avaliação. Mas dentro do curso de um ano, aquele 3 mais 1, no ensino fundamental e médio, a gente já vê que nos países que avaliamos, a gente vê que a metodologia do ensino, conteúdo e conhecimento pedagógico já está incluído. A teoria educacional, como a gente ensinava antigamente, não é tão usado, mas hoje em dia, hoje em dia, não tem um papel tão fundamental, provavelmente porque há cada vez mais pesquisa nessa área e há um interesse maior em práticas eficazes. Com as pesquisas a longo prazo que fizemos, a gente foca naquilo que realmente tem um impacto real no desempenho e no desenvolvimento dos alunos. E muitos países também têm esse período probatório. A gente vê isso nos países europeus, eles têm aumentado isso porque muitas vezes os alunos começavam a dar aula sem nenhum apoio e eles não tinham as habilidades de gestão e não conseguiam gerenciar o dia a dia. Eles não tinham entendimento das questões que surgiam ali. Então, na Europa, a gente vê que os professores às vezes tinham uma carga horária menor no começo, no primeiro período e assim tinham oportunidade de desenvolver mais a sua capacitação, sua formação com cursos fora da escola, às vezes na parte da tarde, em vez de estudar à noite. E eles, quando eu visitei a Grécia e na Universidade da Atenas, uns anos atrás, por causa do horário que eles usam nas escolas, eles começam às oito, como a gente hoje aqui começou, eles terminavam uma hora da tarde e os professores tinham a parte da tarde para consolidar o seu desenvolvimento profissional e revisar o conteúdo na universidade e o trabalho deles era muito bom e eu espero que isso não tenha se prejudicado com essa crise econômica que o país agora está atravessando. Eu também encontrei práticas parecidas no Chipre, na Universidade de Nicosia e na Universidade de Chipre. Então, a gente vê que já há uma prática estabelecida com esse estágio probatório. Também há um período de indução com apoio de mentores, supervisores. Isso não está implementado em muitos países e depois eu vou mencionar que o Parlamento Europeu advogou para fazer um investimento maior nessa formação dos professores. E a certificação também é uma área de grande interesse que talvez possa ter implicações importantes para o Brasil, porque o Brasil na verdade agora está fora do padrão com os outros países do mundo. Eu vou mostrar isso depois. A Comissão Europeia diz que a formação do professor ocorre ao nível superior, nível 5A na classificação internacional padrão para educação. Diz que professores primários formados em instituições de nível superior, a gente vê que em poucos países como Romênia fazem uma formação não universitária. E na maioria dos países da União Europeia eles estão sob supervisão do Ministério de Educação. Então é difícil você ter uma noção boa das boas práticas, mas os Ministérios de Educação muitas vezes querem delegar essa tarefa às universidades quando eles conseguem concordar sobre os padrões e as competências que eles precisam gerenciar. E a gente vê que as práticas na União Europeia muitas vezes refletem essa prevalência que a ideia que para ser professor não basta demonstrar conhecimento acadêmico. O que a gente vê na Europa é uma tendência internacional para que os professores demonstrem um conjunto de habilidades profissionais especificadas em listas de competências, de checklists de competências. Na Inglaterra apenas introduzimos essa ideia de competências no final dos anos 90. Estamos aprimorando ao longo do tempo. A gente também fala de padrões de normas em vez de competências, mas realmente é uma tendência internacional. Então, como é que o Brasil se compara com outros países nesses requisitos de entrada para o ensino? Eu acabei de mencionar essa tabela, talvez não seja tão facilmente visível, mas eu coloquei aqui só para ter uma noção. O Brasil não está lá no final da lista com a Rússia. Não quer dizer que o Brasil seja pior do que todos, mas não é um membro pleno da OCD que produziu essa tabela. O Brasil é um parceiro, a Rússia é um parceiro, então tem uma posição diferente. Não são os últimos da lista. se você vê a quarta coluna da esquerda, você vê 5A, 5A, 5B, isso confirma o que eu disse, que o Brasil no momento como o país foi classificado pela OCD como não tendo o status de requisitos de entrada para os professores na profissão, mas isso significa que nos próximos anos a gente vê se o Brasil conseguir atingir o 5A, o Brasil vai estar alinhado com os outros países. E hoje em dia, a gente vê uma mudança para chegar ao nível de mestre é um requisito adicional de formação e muitos dos alunos que vocês recrutam vão se beneficiar de ter esse nível de mestrado porque isso vai dar uma base melhor de pesquisa e qualidade de trabalho ao nível do mestrado e a gente vê que tem um ponto crítico para você realmente engajar com a pesquisa que está sendo feita e ter uma mente aberta uma mente crítica você avalia as evidências as autoridades e não conhece apenas o conteúdo então isso é o próximo passo eu acho quando você passa de um nível 5B a 5A o próximo nível é o mestrado eu só coloquei isso para ter uma noção então de acordo com o OCD quando a gente vê a próxima tabela você vê que o 5A e 5B estão ali distribuídos de acordo com informações isso é para dar uma noção do que o OCD pode fornecer para vocês eu acho que isso está na página 500 de um relatório enorme mas é facilmente acessado online se você tem uma pequena noção do inglês você vai conseguir interpretar e tirar algumas conclusões daquelas informações quando a gente olha a questão da indução como eu falei alguns momentos atrás há questões importantes que nós consideramos no parlamento europeu e realmente ficamos preocupados com essas observações eu não visitei 27 países da União Europeia na verdade eu visitei nenhum país mas o que eu fiz foi visitar Bruxelas e fui entrevistado pelo parlamento na verdade pelos ministros e pelos funcionários do parlamento europeu e trabalhamos sozinhos usando dados de sites a grandes eu vou depois passar os dados a sites que estão disponíveis para fornecer os dados que vocês precisam identificamos especialistas em cada país que eram objetivos e informativos e fizemos os nossos comentários e apresentamos a esses especialistas que eram pessoas conhecidas e conhecidas reconhecidas pelos colegas e dissemos bom algumas informações do governo seja um pouco mais bonito os dados são apresentados de uma forma muito então a gente verificava as informações a gente fazia o nosso relatório apresentava para cada especialista e dissemos olha isso queremos falar isso realmente é verdade é preciso e a gente incluiu esses dados mas você pode acessar tudo isso o nosso online eu vou passar o site está incluído nas referências dessa apresentação e você pode clicar e ler o nosso relatório você pode ver que generalizamos em muitas páginas depois tem um apêndice grande e com dados específicos de cada país um dos 27 países da União Europeia e você pode ver onde estão as qualidades diferentes de cada país e concluímos que os desafios que os professores novatos enfrentam são parecidos comunicação com os pais domínio da turma disciplina autoconfiança identidade profissional e a necessidade de ter mentores de qualidade mas alguns países ainda não possuem mecanismos de apoio que são adequados para os anos iniciais da carreira do professor e precisamos lidar com isso e você vê que isso depois ocorreu no país de Gales estão reunidos também também encontramos que há um consenso muitas boas práticas em termos de ter um rigor nas padrões e nas avaliações expectativas claras e a garantia de qualidade também aparece muito ali precisamos também deixar bem claro que há expectativas claras e há um apoio diferenciado para professores e alunos e ter recursos financeiros adequados e esses procedimentos de controle de qualidade também são importantes para considerar o equilíbrio entre aquela qualidade e a melhoria da qualidade então para ver o que a gente vai fazer como a gente vai resolver isso a frequência da avaliação a implementação das recomendações também precisa ser avaliada às vezes as recomendações boas se perdem ao longo do tempo e precisamos verificar essa certificação da qualidade e se tem um impacto e se está realizando o que desejamos fazer e eu pensei que pudesse ser interessante compartilhar alguns temas que estão sendo debatidos no País de Gales a gente aqui está focando no País de Gales na verdade porque é um dos países que eu mais gosto de visitar tenho amigos lá mas o País de Gales admitiu o Ministério admitiu que há problemas as pessoas não estão satisfeitas com a formação dos professores e o professor universitário Furlan da Universidade de Gales está avaliando as boas práticas fazendo recomendações ele fez essa pesquisa em dois prazos e o mais recente foi publicado ano passado e ele também começou pesquisas de alunos de formação de professor de FI que estão entrando na profissão e também de professores experientes então a gente compara os novatos com os mais experientes e os professores novatos dizem que o ponto forte da experiência é que adquiriram durante o estágio na escola e nas universidades precisamos aceitar que isso na verdade não é uma boa notícia mas o que importa para os alunos é o que acontece na sala de aula então a gente está saindo de uma abordagem que foca no mundo acadêmico na escola e na prática do dia a dia e também havia uma falta de treinamento para os mentores nas escolas os professores experientes que acompanhavam esses novatos isso ainda é um fato e disso resultam contradições experiências muito diferentes eles recebiam informações contraditórias alguém falava não faria assim eu faria assado outra pessoa chegava não eu faria assim sim então o mentor pode gerenciar e ajudar nisso no país de Gales as universidades não saíram muito bem nessa avaliação os novatos os professores inexperientes achavam que os mentores já tinham saído muito tempo da universidade e não tinham uma nação boa da realidade do dia a dia então eles expressavam a preocupação mas as instituições que eu conheço há uma agilícita se você quiser ser um orientador você precisa demonstrar a sua experiência de ensino sua experiência relevante no ensino de alunos mas você também precisa se engajar diretamente nas escolas então não apenas supervisionar esses alunos mas trabalhar com professores ou em projetos ensinar crianças na sala de aula e entender as mudanças culturais que ocorrem nas escolas na sua área então infelizmente somos rotulados como ultrapassados na universidade e também já fui acusado disso ao longo do tempo e a gente precisa lidar com isso e encarar isso e ver como podemos responder essa questão e às vezes as práticas bem intencionadas podem ser burocráticas demais ao perigo de ter essas listas de competências e normas que a universidade monitora o desenvolvimento dos alunos de rastrear isso no papel ou em forma digital e pode ser uma burocracia adicional para o novo professor e pode frustrar os novos professores mas os professores qualificados experientes nesse relatório Forlan eles obtiveram os resultados do sindicato disseram que na verdade eles estavam atraindo os professores errados pessoas não motivadas e alguns professores qualificados com mais experiência sugeriram que os alunos deveriam ser mais bem selecionados nas entrevistas então você precisa realmente ser mais seletivo na entrevista e perguntar exatamente por que essas pessoas querem encenar então porque essa resposta é importante além disso diversos dos pesquisados no estudo galês mostraram que precisávamos de um modelo nacional para ser seguido nos cursos de formação inicial de professores e sugeriram alguns inclusive e aí eu tentei pegar mais um pouco de evidência aqui como é que o Brasil se compara com outros países com relação à qualidade da preparação dos professores para o ensino tem um link no site da OCDE que mostra o que os seus diretores de escola têm dito sobre os seus professores de formação inicial recente e vemos aqui nesse quadro um gráfico de barras onde você pode ver que o Brasil está sexto ou sétimo da esquerda para a direita ali tem ali México Itália Turquia Espanha Lituânia Austrália e Brasil a coluna azul significa é que é o nível do qual se achava não haver preparação pedagógica ou formação pedagógica do professor o termo formação pedagógica pode ser interpretado aqui como formação para o magistério ou consciente de conteúdo ou o que seja mas é o que os diretores de vocês disseram para o CDE e talvez algumas questões menos significantes com relação aos pontinhos vermelhinhos e amarelinhos que tem a ver com pontualidade e absenteísmo pontualidade e assiduidade que é uma questão relativamente alta no primeiro ano de ensino quando comparado com outros países mas é uma pequena pesquisa ela pode ter limitações científicas esses dados não são escritos em pedra como se diz em inglês eles estão aqui só para discussão não há 100% de certeza da validade desses dados mas vale discutir o que podemos depreender desses questionários internacionais que estão sendo gerados tanto pela OCDE quanto por outros órgãos e na parte final eu gostaria de focar aqui no relatório Carter como foi chamado o relatório da Inglaterra desse ano que eu acredito ser muito útil para nós o relatório Carter é o resultado de um comitê investigativo criado pelo governo da Inglaterra que gerou seu relatório este ano ele tem esse nome de relatório Carter porque ele foi liderado pelo Sir Andrew Carter mas ele não é um burocrata ele é um diretor muito famoso de uma escola primária da Inglaterra que é muito famoso pela qualidade de suas conquistas como educador então eu gostaria de sugerir que se vocês tiverem tempo de ler que vocês leiam o relatório dele porque ele realmente gerou excelentes ideias que combinam muito do que eu disse aqui e levam inclusive ao nível do requisito de um mestrado e de uma análise de prática baseada em evidências que está começando a ser vista como finalmente como ingrediente vital do processo de se entender melhor o que faz um professor e o que ele influencia no entanto como tenho dito aqui o relatório Carter como vocês podem ver como vocês provavelmente leram no slide anterior mostra é que o relatório diz que acreditamos que o conteúdo dos cursos de formação inicial de professores deva ter como conteúdo ou como foco é o que estava no slide anterior tá o desempenho dos alunos com relação ao seu progresso desempenho e bem estar e esse conteúdo deve ser ensinado com o propósito de atingir esse objetivo isso é uma conclusão aqui chegamos lá e isso é muito importante para dar um senso de proporção com relação ao processo de treinamento de professores no entanto para ser justo o relatório diz que o treinamento inicial é inicial e tem que ser inicial os melhores programas preparam as pessoas para serem professores eficazes formando a base para um desenvolvimento permanente e esta é a base para toda forma de formação continuada e a gente já fala disso há muito tempo eu falei disso no meu doutorado amanto mais a gente precisa olhar o processo de formação do professor como um processo de formação continuada que é algo que vocês estão cansados de saber os padrões de desempenho dos professores estabelecem uma expectativa comum para todo o sistema com relação aos conhecimentos entendimentos e habilidades que os professores devem possuir e o fato desses padrões de desempenho tem sido positivos no entanto encontramos considerável diferença no conteúdo da formação inicial em diferentes instituições nós vemos isso em diversos países nós identificamos lacunas significativas em áreas como conteúdo pedagogia específica aplicada a diferentes disciplinas manejo da disciplina portadores de necessidades especiais avaliação e atenção deles então essas áreas de complacência são comuns em quase todas as áreas que nós vimos e precisamos tratar disso com urgência e para que possamos ter uma referência para o futuro o relatório corta termina com essa nota que eu considero inspiradora a gente precisa ter um entendimento melhor de quais são os elementos essenciais de um programa de formação inicial e eu gostaria eu gostaria ou esperaria que seja possível que vocês compartilhem esse trabalho com seus colegas as referências ali tem um monte de links que vocês veem ali em azul e eu espero que vocês possam clicar nesse link nesse powerpoint e decidir para onde você quer ir daqui para frente mas tem muita informação nesses links gente e dar esse modelo essa base para vocês foi um grande prazer porque existe um baú de tesouros de melhores práticas escondidas nesses links o melhor pensamento no mundo inteiro então é isso obrigado tchau tchau